Olá, meus caros, quero conversar com vocês um pouquinho a respeito de mais uma obrigação que foi criado para as empresas, que é o controle fiscal e contábil de transição. Esse controle ganhou a sigla de FCONT. Quero explicar para vocês do que se trata e quem está sujeito a esta obrigação. Bom, vamos começar por quem tem que fazer isso. São obrigados a escriturar o FCONT aquelas empresas que são optantes do lucro real e que optaram por fazer uso do regime transitório de tributação, outra sigla, RTT. Nós temos na nossa videoteca um vídeo sobre o regime transitório de tributação. Se você tiver dúvidas a respeito desse assunto, eu recomendo que você assista esse vídeo. De maneira muito resumida, o regime transitório de tributação é um procedimento que pretende ajustar na contabilidade para fins tributários os critérios adotados pela lei das sociedades anônimas que prevê a contabilização com fins societários. Na prática, isso quer dizer o seguinte, que na hora de demonstrar os resultados da empresa, nós temos um conceito que faz a demonstração desses resultados para fins societários, ou seja, para apresentar aos sócios o resultado da empresa, e um conceito diferente que apura o resultado da empresa para fins de tributação. Trocando em outras palavras ainda, nós, as empresas não pagam o imposto sobre o resultado apresentado aos sócios, mas sim sobre o resultado definido na legislação tributária. Quando existe essa divergência, quando o resultado apresentado aos sócios é diferente daquele resultado apurado de acordo com a legislação tributária, é preciso fazer a escrituração do F-Conte para, partindo do resultado societário da empresa, demonstrar os ajustes que foram feitos até chegar no resultado tributário da empresa. Então, ele tem que ser escriturado por empresas que têm um resultado societário diferente daquele resultado tributário, de acordo com a lei das sociedades anônimas. O prazo este ano para entrega do F-Conte é de 30 de novembro. Então, o prazo para entrega da primeira versão do F-Conte será 30 de novembro de 2009. A Receita Federal deve disponibilizar o aplicativo para isso agora, no mês de outubro de 2009, e se você está sujeito a estas condições específicas de ter um tratamento societário e outro tributário, eu recomendo que você já comece a trabalhar na preparação do F-Conte. Eventualmente, existem casos em que a empresa tem um resultado societário idêntico ao resultado tributário. Nesse caso, você não precisa fazer o F-Conte. Se a sua apuração de resultado societária, seguindo a lei das sociedades anônimas, não precisa de nenhum ajuste para demonstrar o resultado tributário, então você está dispensado. o resultado da apresentação do F-Conte. Eu recomendo que você consulte a legislação a respeito e que nos procure nas dúvidas que você tiver. Muito obrigado.